Olá, você! Seja muito bem-vindo ao nosso fascinante mundo do autismo. Inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e compartilhe. Pois é, minha gente, a gente pensava que janeiro não ia chegar, hein? Chegou! Ai! E até relativamente rápido, né? Rápido. Apesar da série de coisas e tudo. É, minha colega postou, e eu concordo com ela, no finalzinho do ano passado, ela postou uma mulher, assim, caindo da escada, ela ia rolando janeiro, fevereiro, março, abriu, ah, dezembro. E agora nós já estamos em janeiro. E aí, tá todo mundo em casa, tá todo mundo de férias e a mãe enlouquecendo. Vamos conversar sobre isso, Victor? Não é só a mãe que enlouquece, não, viu? Eu já garanto isso. Pois é, gente, todo mundo enlouquece, mas pode ser de dois jeitos. Do jeito fácil, mas fácil eu acho que não tem, não. Não, mentira, não vou falar isso, não. Tem, não. Pode ser de um jeito que a gente faça com mais tranquilidade ou pode ser do jeito com sofrimento. Como a gente vai ter que passar de todo jeito, então nós vamos fazer com mais tranquilidade. seguinte, o Victor, eu aprendi, eu tinha que planejar as férias com ele, dia a dia, fazer uma rotina sequenciada no papel e seguir. E era engraçado que essa rotina, a maneira como cada autista vai lidar com a rotina é diferente. Às vezes ela é muito rígida mesmo, você passa um minuto a mais já é uma coisa difícil, assim, já descontrola a gente. Ou às vezes a gente precisa saber, se preparar para ela não ser tão rígida assim. Para ela não causar tanto sofrimento para que não seja tão flexível, a ponto que a gente sofra muito quando a gente saia dela. Não se esqueçam que o autista tem dificuldade de auto-percepção, então a mamãe tem que colocar lá, junto com ele, né gente? Se for adolescente, a gente constrói esse agendamento, esse planejamento junto. Tem que colocar horário para lanche e se for daqueles que, assim, quando começa a fazer uma coisa, esquece até das necessidades fisiológicas, tem que colocar lá. Ir ao banheiro, tomar água, tem que ser. Vou contar um segredo, eu sou assim. Pois é, por isso que eu estou falando, lembrei. Não foi à toa, né? Não. E parece bobagem, né gente? Eu gostei de acreditar que fosse preciso fazer isso. Mas era, meu filho já tomou água, aí ele começava a ficar irritado. Meu filho, você está com fome? Mas o problema é que você criou um padrão e exagerou. Toda vez que eu estou irritada é porque eu estou com fome, aí já não é. Também não é tão rígido assim, gente. Eu chegava perto do vídeo oferecendo alguma coisa para eu comer. Mas eu também fui para o outro extremo, né? Tem que perdoar a mamãe. Tem que ir pelo caminho do meio. Outra coisa, hiperfoco. Você conhece o perfoco do seu filho? Já atinou? Agora, gente... E respeita também, né? Nossa, tira daqui. Porque tem mãe que fala assim, meu filho desenha. Aí ele já quer colocar o menino desenhando tudo. Aí o menino já estressa no hiperfoco dele, já vira obrigação. De vez em quando o Victor falava comigo. Ai, você me cobra demais. E eu falo assim, não cobro não. Ele cobra sim. Eu sempre tive como hiperfoco escrever, ler, assistir filmes, essas coisas. E aquilo me fazia bem. Mas a partir do momento que virava obrigação, já não fazia mais tão bem. Então a gente tem que optar por um caminho mais moderado. E aí o Victor e eu temos tendência a ficar em casa. Muito em casa. Muito em casa. Tipo, nunca sair mesmo. Tipo, nunca sair mesmo. Quando a gente começou a se aperceber disso, a gente começou a ter combinado. Porque nas férias, minha gente, a gente não tem... Ah, ele gosta que é em casa? Fica. Ah, então vou forçar. Nenhuma das duas coisas está bacana. A coisa tem que ser construída. Como é que ela vai ser construída? Eu verificava. O Victor tinha dificuldade, mas adorava ir ao cinema. Então, a gente ia ao cinema. É, mas você não precisa ser aquela coisa sofrida de ir ao cinema, por exemplo. A gente tem mecanismos hoje em dia que facilitam isso. Então, ainda bem que a legislação, por exemplo, evoluiu para um ponto que eu posso apresentar o meu laudo e se tem uma fila nova, eu não preciso enfrentar essa fila, porque eu realmente não dou conta. Você também não dá. Observe, detalhes tão pequenos de novo. E a gente acha, não, não tem nada visível, vai dar conta assim. Não é assim. A gente desesperava, por isso que a gente não gostava de sair junto. Porque eu tinha que ser a mãe acentrada e eu sabia que eu não dava conta. Então, com o laudo, a gente chega às férias, né, minha gente? A fila é imensa. Então, o que a gente fazia? A gente apresenta o laudo. Muitas crianças. Muitas crianças. A gente apresenta o laudo, compra e vai lá para a frente porque a gente está bem ansioso. Então, a gente é o primeirão da fila. E mesmo assim, tem que ficar de olho, senão a gente erra a entrada. Tem duas salas, a gente sempre está querendo ir para a outra. E agora eu sei porquê. Eu tenho essas dificuldades também. E mesmo quando entra, a gente pensa assim, nossa, será que eu entrei na certa? Será que começa o treino? Aí vai aparecer outro filme. A gente já fica nessa ansiedade. E minha mãe vem perguntando, nós entramos no filme certo? É esse mesmo? Estamos sentados na cadeira certa? É, exatamente. Ô, dupla! E aí também tem menino que precisa gastar energia. Tem uns que gostam de brincar com água, piscina, de olho. Tem uns que gostam de ir para o parquinho, mas ele não sabe ir para o parquinho. Gente, é uma construção diária. Hoje eu vou cinco minutos, daqui a uma semana eu já posso ir dez. Já faço uma amizade, as pessoas são maravilhosas. Quando a gente dá chance para as pessoas, a gente quebra de vez em quando a cara. Esquece, deleta. E pega aquela pessoa que... Ah, agora eu posso falar com ele, deixa eu falar. Então deixa. E pega aquela pessoa que vai te ajudar e te orientar. Eu sempre encontrei o Victor também. Exatamente. E eu falo assim sobre respeitar o seu próprio processo, o seu próprio tempo. Você pode não dar conta de ficar... Por exemplo, eu e minha mãe, quando nós vamos ao cinema, nós vamos lá, vemos o filme e vamos embora. A gente não fica passeando por horas no shopping. Vamos lá na pagina da ação, vamos lá na leitura. Às vezes a gente trabalha porque a gente gosta, mas geralmente a gente não dá conta. Respeitar isso e construir aos poucos esse caminho é muito importante. Pois é. O Victor, ele adora... Quando a gente vai ao cinema, ele adora também livraria. E aí a gente fica lá vendo os livros, vendo os lançamentos. Tá bom. A gente sempre gasta, porque um, dois livros ele tem que trazer. Aliás, eu tento convencer ele a baixar, gente, porque os autistas têm isso, né? Às vezes não tem espaço pra tanta coisa. É muita ansiedade, a gente quer todos os livros do mundo e já acha que se a gente não comprar agora, nunca mais a gente vai conseguir comprar. Aí eu falo com o Victor, armadilha do seu cérebro, filho. Você pode comprar depois. Se você vir esse tantão junto, você vai ter dificuldade de ler. E de escolher. E de escolher. Se a gente explica de maneira lógica pra eles, eles entendem. Aliás, num quesito, você ganha de mim. Porque eu acho assim, eu quando vou escolher uma coisa, eu ainda tenho muita dúvida, muita dificuldade. Minha mãe, ela foca numa coisa, hiperfoca, eu diria até, numa série, numa coisa, e assiste assim. Quando vem uma semana, assistiu oito temporadas. Exagero, né? Assistiu muitas temporadas da série. Porque me descansa, né, gente? Eu preciso de dar um refresco pra minha mente por causa de um tanto de estímulo também. E das responsabilidades da vida de adulto. Então, eu preciso do meu refúgio. Normalmente, a série que eu elejo, ai, bendita Netflix, eu elejo um seriado e vou assistindo lá e descanso. E o Victor, agora, ele respeita. Mas nem sempre respeitava. Mas, gente, por isso que eu falo, vai crescendo, melhora, né, meu filho? Exatamente. E uma coisa que eu queria falar é que isso vale tanto pra mim quanto pra minha mãe, quanto pra vários outros autistas. A gente, quando a gente gosta de uma série pra descansar a gente desses estímulos, às vezes é uma coisa charme, de uma série, que é uma série quase que adolescente, mas antiga. São séries bem... Dez anos atrás. Eu falo que pra sua idade é uma série mais jovem, assim. Às vezes a pessoa gosta de três espiãs demais, que é um desenho, Bob Esponja, que é outro desenho. A gente gosta dessas coisas. Adoro. E adoro. E isso descansa. E, às vezes, a pessoa fala assim, mas meu filho tá crescendo e ele não pode gostar. Ele tem que gostar de uma coisa mais séria, mais adulta. Mas, assim, essa estratégia que ele encontrou pra lidar com o mundo. Pois é, minha gente. Então, tem que verificar museu, livraria, biblioteca, pracinha, parquinho, tomar um sorvete e voltar pra casa. O que que é? Qual que é o seu passeio predileto? Coloca pra gente aqui, ó. Fala aí nos comentários o que que é... O que que você descobriu de melhor pra fazer com o seu filho? E aí, quando as férias estão acabando, você já pensa na escola. Como é que essa escolha deve ser feita? Ô, gente. Você... Ah, a tal escola não me aceitou, não aceitou meu filho, mas tem a lei, tem isso, tem aquilo. Pra mim, a melhor escola é aquela que quer construir junto com você, que tem carinho pelo seu filho. Goela abaixo, comigo não funcionou. Eu opto por isso. Conheça várias, coloque lá a condição de seu filho. Tem mãe que não gosta de falar do diagnóstico, né? Respeito. Mas quando você colocar o diagnóstico, você dê oportunidade pro educador mostrar. Eu sei alguma coisa, eu não sei nada, a gente vai construir junto, a gente não vai construir. Enfim, é isso, né? Agora, uma coisa importante, e o Victor vai se lembrar disso, é antecipar. Escolher, eu levo o filho pra conhecer. Porque, gente, primeiro dia de aula pro autista é terrível. O povo desconstrói. Então, leva o filho, no final das férias já começa a fazer o ritual do início das aulas, ele precisa voltar pra rotina. Inclusive, dormindo mais cedo, exatamente. Ele precisa voltar pra rotina das aulas. Então, você tem que ir saindo da rotina de férias e ir apresentando a rotina das aulas. E aí, você começa a ritualizar tudo de novo, como um padrão, pra quando o seu filho retornar ou entrar numa escola nova, ele já esteja mais feliz com esse evento, né, meu filho? Exatamente. E na escola, à medida que ele for, já passando um pouco na frente, mas à medida que ele for entrando na escola, a gente tem que saber pressionar, sim, quando for necessário, mas não buscar evitar ao máximo ser beligerante, né, mamãe? Isso, briga, na paulada, pra não dizer outra coisa, fica muito mais complicado. Eu ainda prefiro conectar o coração, o meu coração, o coração do outro. E sempre conectado, evidentemente, ao coração do meu filho, observando o que esse cara maravilhoso tem a me dizer todo dia. Observe seu filho. Fique atento no seu filho. E a gente vai falar muito mais, porque o ano tá começando e a gente volta. Até lá, muito obrigada. Beijinho! Até! Transcrição e Legendas Pedro Negri